A LORORORRA A LORORORRA A LORORORRA A LORORORRA A LORORORRA Vamos lá! Flipendo! Tipo, pored! Tipo, pored! Tipo, pored! Alohomorra! 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 Binho! Me prende! Me prende! Me prende! Alohomorra! Alohomorra! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vingar de um Leviosa! Vingar de um Leviosa! Vingar de um Leviosa! Vingar de um Leviosa! Flipendo! Vingar de um Leviosa! Vingar de um Leviosa! Vingar de um Leviosa! Corra! Uau! Vingar de um Leviosa! 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 Incêndio! 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 Alô, morra! Incêndio! Flipendo! Flipendo! Esta é uma espécie típica de venemo ostentácula. Lance um incêndio para murchá-la. Incêndio! Bom trabalho! Agora, junte as estrelas de desafio para completar sua lição. Agora você sai. Incêndio! 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 Alô, homorra! Incêndio! 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 Alô, homorra! Incêndio! 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 Alohomorra! 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 Flipendo! Alohomorra! Flipendo! Alohomorra! Alohomorra! Flipendo! Alohomorra! Flipendo! Alohomorra! Flipendo! 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 Up! Flipendo! Aqueles cipós estão atacando a pobre árvore Parece com um doxy Ai! Essas vinhas parecem perigosas É melhor não pisar nelas Incêndio Flipendo Incêndio Flipendo Incêndio Flipendo Alô, homorra Flipendo 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 Incêndio 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 Clipendo! Incêndio! 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 Incêndio Incêndio Flipendo Incêndio Flipendo 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 Incêndio 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 Ah... Heeeek! Oh... Flipendo! Flipendo! Vingardium Lebiosa 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 LIBENDO! INCENDIO! INCENDIO! FLIPENDO! INCENDIO! FLIPENDO! 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 Incêndio 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 Incêndio! Flipendo! Alohomorra! Flipendo! 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 Alohomorra! Alohomorra! Incêndio! 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 Up! It einf Beauty Up! Up! Flipendo! Bingo! Alohomorra! Incêndio! 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 Bingo! Incêndio! Alô, roloha! Flipendo! 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 Parabéns, Sr. Potter! Você completou seu desafio! Você juntou todas as estrelas de desafio! 20 pontos para a Grifinória! Agora pode ir! Aí estão vocês! Espero que tenham ido bem na aula de Herbologia! Tem uma coisa que eu precisava falar com você! É melhor nós discutirmos isso mais tarde na minha cabana! Agora você deve ir! Senão vai acabar se atrasando para o treino com as vassouras! E aí está o treino com as vassouras! Vá para o seu treino de vassouras, Potter! Não se atrase! Volte quando você for grande o suficiente para voar numa vassoura! Volte para suas aulas, Potter! Quadribol não é para alunos do primeiro ano! É melhor você sair e ver o Neville Longbottom! Ele está no treino de vassouras! Lá vem o Neville! Ele parece muito chateado! Melhor ver o que ele quer! Por favor, me ajude! Então o Longbottom foi chorando para você! E você quer que eu devolva o seu precioso lembron? Eu acho que eu vou deixar em algum lugar por aqui para o Longbottom pegar! Que tal... Em cima da árvore! Acha que pode me pegar? Vamos lá, Potter! Me devolva o lembron do Neville, Malfoy! Você quer o seu lembron de volta? É, veja se consegue pegar! E é melhor você tomar cuidado com os meus balassos! E é melhor você tomar cuidado com os meus balassos! Você vai pagar por isso! Toma! Pega essa coisa estúpida! Não tem nenhuma serventia para mim! Você trouxe meu lembron de volta! Obrigado, Harry! Agora vou conseguir encontrar meu sapo! Vem aqui, Trevor! Volte! Lembro agora! Deixei o Trevor perto da classe de Herbologia! Existem plantas por lá que comem sapos! Senhor Potter, sou a professora McGonagall, diretora substituta de Hogwarts e chefe da casa Grifnória! Embora não aprove a sua perseguição ao Malfoy, devo admitir que você tem um talento marcante com a Vassoura! Geralmente, alunos do primeiro ano não podem competir no quadribol! No seu caso, precisamos rever esta regra! Harry, o primeiro jogo da Grifinória deste ano é nesta tarde contra o formidável time da Sonserina! Vejo você lá! Oh! Como eles deixaram o aluno do primeiro ano jogar quadribol? Você no time de quadribol? Duvido que você... Um aluno do primeiro ano no time de quadribol? Que piada! Como eles deixaram o aluno do primeiro ano jogar quadribol? Ah! 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 Flipendo! 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 Clipendo! Clipendo! Alohomorra! Clipendo! 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 Flipendo! 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 Incêndio! 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 Alô, morro! Incêndio! O que é isso? Alohomorra! Flipendo! 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 Flipendo 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 Alohomorra Flipendo Flipendo Incêndio 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 Flipendo Incêndio 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 Incêndio! 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 Alohomorra! Incêndio! 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 Harry! Aqui! Então vem! Tenho uma coisa para mostrar na minha cabana Falando nisso Parabéns por estar no time de quadribol As notícias andam rápido em Hogwarts Bem-vindo ao meu lar, Harry É pequeno, mas é mais aconchegante que um armário debaixo da escada, não é? Agora já posso mostrar sobre o que queria conversar com você É um ovo de dragão, Harry Mas é nosso segredo Você se importa? O ovo está num estágio muito delicado no momento Não posso deixar isto aqui sozinho Mas preciso de umas sementes de fogo para dar a última esquentada e fazer o seu ninho Harry, você poderia me trazer umas sementes de fogo? Eu as cultivo no meu jardim Preciso que você junte o máximo de sementes de fogo que conseguir encontrar Tenha cuidado Elas cospem fogo e as sementes são quentes Deixe que elas esfriem antes de pegá-las Agora vá O que é 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 Tchau, tchau. Flipendo! 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 Alohomorra! Alohomorra! Flipendo! Flipendo! Alô, homorra! 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 Alô, homorra!